Quando a gente identifica uma perda efetiva de fundamento, a gente acaba realizando. Vocês conhecem o experimento do Marshmallow? Eu adoro finanças comportamentais, né? Explica muito mais o investidor do que as pessoas imaginam. O comportamento, ele às vezes fala muito mais alto do que a racionalidade, na maioria das vezes. Então tem um experimento, não lembro de qual universidade que é, provavelmente Harvard, enfim, em que eles colocam várias crianças, assim, isoladamente, né? Uma de cada vez numa sala, tá sendo monitorada. E aí a professora, enfim, a pessoa que tá lá, fala Olha, eu vou deixar aqui pra você um Marshmallow. E eu vou sair rapidinho, eu já volto. Se eu voltar e você não tiver comido o Marshmallow, eu te dou outros dois. Aí a criança entendeu, beleza, entendi. A professora sai, enfim, a pessoa sai da sala e a criança começa a ficar desesperada, vê o Marshmallow ali na frente, tá, 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 tá. O que ela faz? A maioria das crianças come o Marshmallow. Mesmo sabendo que, em um determinado momento, era só esperar, ela teria mais dois. Então, explica muito do comportamento do investidor, né? Às vezes as pessoas preferem melhor um pássaro na mão do que dois voando. É muito a filosofia, né, de investimento brasileiro. Então, pra que que eu vou correr risco se eu tenho aqui uma taxa de juros de 13,75? Se eu já tenho agora aqui essa taxa. Pô, eu já tenho agora, pra que que eu vou botar isso a perder, né? E isso é fruto, obviamente, de anos e anos de ciclo de taxa de juros lá estruturalmente alta, né? Então, enquanto isso não dá, infelizmente, a gente vai catequizar muitos poucos investidores, né? Pra longo prazo, efetivamente. Mas acho que hoje estamos melhores do que estávamos há cinco anos atrás. Acho que hoje tem muito mais gente prestando atenção no mercado, entendendo que a gente tem, sim, oportunidades. Que o segredo é você, de novo, manter a constância. Então, manter a constância, não tem problema você ter ali a sua renda fixa, para os seus objetivos de médio prazo, mas não largue a bolsa. Não precisa ser um ou outro, né? Não é um ou outro, tem os dois. É só, Magui. É o momento, acho que é propício de você ter os dois. Não perder nenhuma das duas oportunidades aí. Perfeito. É isso aí, né? Eu ia perguntar, mas você acabou respondendo. Que bom, lhe seus pensamentos. Não, é porque existe esse comportamento mesmo da pessoa física. Ah, eu tô indo, onde eu tenho a oportunidade, onde eu enxergo, consigo pautar a oportunidade que eu vou ter. E, assim, é um comportamento bizarro, pra mim é bizarro, mas é um comportamento que ele vai só se repetindo. Assim, a bolsa tá caindo, as pessoas saem da bolsa. Dá o desespero, sai. Aí vai pra renda fixa. Aí tá sempre comprando na máxima e vendendo na mínima. Exatamente. Aí o título vence, geralmente no momento que a taxa de juros tá caindo, o cara ganhou uma grana, tá capitalizado, o que ele faz? Vai pra bolsa. Que, de novo, não tá no seu pico máximo de oportunidade, que é no momento máximo de pessimismo. Então, é aquele velho ciclo que se repete, né? De você comprar na alta e vender na baixa. Isso acontece, isso é, de novo, é comportamental. Comportamento, né? E é em todos os mercados. A gente tava conversando com o Rodolfo do Vamos Pra Bolsa, e ele falou que agora não está um momento bom pra criptomoedas, pra Bitcoin. E as pessoas simplesmente não compram num momento de oportunidade. Sim, sim. E quando tá lá em cima, elas querem entrar e tomar o mercado, entendeu? É, porque a tendência é você achar que aquela alta vai se perpetuar por um bom tempo. Ah, ainda dá tempo, vou comprar, não sei o quê. Bom, um caso clássico disso, ninguém mais fala da Magazine Luiza. Tá morta e enterrada, coitada. Então, até meio do ano passado, assim, se não tivesse na carteira recomendada da corretora, a lista é demitida, coisa do tipo, não é brincadeira. Mas tava em todas as carteiras, né? Figurado como a mais recomendada, enfim. E hoje ninguém mais fala mais no assunto, né? Então, eu digo que a rede social é um excelente termômetro. Você olha no YouTube e você vê quais são os vídeos que estão bombando. É renda fixa. Então, você, hum, puxa vida, tá todo mundo olhando pra isso. Tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Tá na hora de eu comprar a ação. Será que realmente é esse o caminho da manada? Poxa, então, talvez valha a pena eu abrir a minha cabeça pra ter alguma coisa em ações. Não digo você, né, de novo, ter ou um em outro. E o contrário também é verdadeiro. Então, até meados do ano passado, meio do ano passado, vários IPOs. Então, você tinha vários sinais. Vários IPOs, follow-ons, né? E hoje você tem outros sinais. Vários, por exemplo, controladores com programas de recompra aberto. Você tem empresas fazendo M&As. Então, você tem vários exemplos aí de empresas que estão muito mais baratas na bolsa. Ou seja, você fazer uma oferta hostil do que você fazer um greenfield. Você montar uma planta do zero. Então, isso são sinais o quê? De mercado que está barato. Agora, qual é o problema? Não há nada que me possa garantir que o que está barato possa ficar mais barato. Então, pegar a faca caindo tem que ser um negócio natural e ser encarado como uma oportunidade para o investidor de longo prazo. E é isso, saber que ciclos vão passar. E se você estiver realmente ali com boas empresas na sua carteira, cujo ciclo de investimento sobrepuja esse ciclo econômico, ciclo político, você olhando para o longo prazo, médio e longo prazo, você vai estar bem. Corrigindo a inflação, enfim. Ganhando o CDI, pelo menos, o IPCA. E tendo uma remuneração em dividendos. É o que a gente acredita. E o Brasil é um mercado de muita oportunidade ainda. A gente evoluiu muito nos últimos cinco anos. Tem muita coisa ainda para evoluir. Então, a gente continua acreditando bastante no nosso país. Apesar de todos os desafios que a gente tem para enfrentar nos próximos quatro anos. Eu acho que quanto mais desafios e problemas que são pujantes, maiores são as oportunidades também. Exatamente. Para as empresas crescerem, para as pessoas crescerem. Então, a gente tem muitos problemas ainda para serem resolvidos. Bastante. O problema é o que não falta aqui no país. A verdade é essa. Mas a gente tem muita confiança também no povo brasileiro. E bolsa tem uma intimidade muito grande com o termo empreendedorismo, querendo ou não. Há dez anos atrás, você não ouvia falar muito dessa coisa da garra do empreendedor. Isso desenvolveu muito nos últimos dez anos para cá. Isso tem muito a ver com bolsa também. O que a gente faz é empreender em negócios que já estão maduros. Então, é assim que a gente se enxerga hoje. Empreendedores de bolsa.